E aí pessoal, beleza? Bom que estamos aqui mais uma vez, mais uma partidinha aqui de Arm's Ace pra vocês, mas volta aqui tchô! Vamo lá mano, já pegamos uma G3 aqui logo de começo. Eu vi que eu tô mentindo das costas, tá? Mas eu quis deixar e ver se matava o cara da frente. Vamo lá, só que minha primeira partida do dia, agora são exatamente 10 horas da manhã, mano. Então não tem muita sala pra se jogar. Quando a gente acha o... Quando a gente acha a Arm's Ace... Nossa! Nossa! Quando a gente acha a Arm's Ace é sempre na Junk, né mano? Não tem muito o que fazer. Variedade de mapa o pessoal não gosta. Então vamo lá na Junk mesmo, né? Se bem que vocês gostam, né, de... De na Junk, então... Vambora! Tiro costas! NÃO! Ah, mas que... Ô, mas é sacanagem, né velho? O cara nasceu colado. Nossa, velho! Travado. Travei no pilar. É, mas o cara já tá em 19, o outro tá em 16, 6. Vai ser difícil, né? Tá. Que? O cara falou um foda-se esse jogo e vazou, mano. Não, ele não vazou não. O outro vazou. O inimigo atingido. Morre, capeta. O cara tá em 22, será que a gente passa ele? A intenção é passar, né? Mano, os caras... Aí, eu tô meio das costas ainda. Bora, bora. Início da rodada. Ia logar? Aí, não. Finalmente, a gente não falou nada. Se quiser... Ah, se quiser. Ah, então eu não quero, não. Mano. Se eu for jogar outro Armizei, eu vou colocar essa habilidade da granada na moral, velho. Aham, atirei até na... Atirei na família toda ali, não matou ninguém. Tomei HS ainda. Ó, 7 kills de diferença. Eu acho que dá pra passar, mano. Meu pai amado. Início da rodada. O cara explodiu a mente. Ele menstruou pela cabeça e... Não morreu. Início da rodada. Inimigo atingido. Inimigo atingido. Inimigo atingido. Tá. 4 kills de diferença, hein? A gente vai passar, a gente vai passar. A gente vai passar. Se eu não empacar, cai nenhuma arma, né? Início da rodada. Ai, ai, ai. Eu tomei costas já. O cara relogou e pegou em 6x2. Início da rodada. Ah... 4 kills ainda. Parei na rambo, hein? Início da rodada. Ah... Início da rodada. Humm... Mais um tiro, ele morria. 2 kills. Ininho da rodada. Ah... Ah não, velho. Aí não. Deixa eu matar o que tá na frente. Ela morreu na neide, ó. Início da rodada. Ah... Não. O cara enfiou a arma na minha cara Não tem nada não O cara é doido, mano É, você vê como os cara tem muita velocidade, né mano Literalmente, isso aqui é uma corrida armada Armizei sim, né? Ai! Tá travado, mano Nossa, o cara tá com a dual equipada Tá, passamos, hein O prego tá uma porcaria, mas é o que tá tendo, mano Passamos e passou de novo Esse aqui, mano Pelou desse miojo É, esse Sonin tá com muita velocidade, velho Tá É, eu falo, mano A minha cabeça é do tamanho do Nubu, mano Inicio da rodada Inicio atingido, cara Inicio da rodada Tem tantos caras relógam, mano Esse Elite, será? Os caras é imorrível, mano Tá, eu sei que é imortal, tá Não é imorrível Inicio da rodada Tá 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 Será que vai vir a matar baleia? Vai, porque eu não... Eu não tô com nenhum outro sniper equipado Esqueci de equipar a Sniper Muito bem Tá, passamos. Agora acho que dá pra nós ganhar. Se a gente não empacar na Desert Eagle, né? Hum, eu acho que eu ia dar HS nele na terceira bala. O que é isso que vai mudar? A gente não empacar. Nossa, aí foi bom, hein? Dois caras red. Manda um salve lá no vídeo. Salve aí... JN Viddars. Tá salvado aí, mano. Acabou. Tchau. Tchau, pessoal. A gente não fez um preg tão bom. Fez 45, 29. Mas foi melhor que os caras aqui, ó. 24, 30, 27, 33, 40, 37. É isso. Espero que vocês tenham gostado. Valeu a todos e até a próxima. Fica com Deus. Tchau, tchau.